Se o sol se pôr e a noite chegar Tu és quem me guia Se a tempestade me alcançar Tu és meu abrigo Se o mar me submergir a Tua mão Me traz à tona pra respirar E me faz andar sobre as águas Tu és o Deus da minha salvação És o meu dono, minha paixão Minha canção e o meu louvor Se o sol se pôr e a noite chegar Tu és quem me guia Se a tempestade me alcançar Tu és meu abrigo Se o mar me submergir a Tua mão Me traz à tona pra respirar E me faz andar sobre as águas Tu és o Deus da minha salvação És o meu dono, minha paixão Minha canção E o meu louvor É por isso que eu ergo as minhas mãos A Ti, Senhor E Te adoro, Deus Aleluia 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 Oh, diga pra Ele Aleluia Agora, Senhor Perda a Tua voz Oh, agora Ele Aleluia 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 Seu mar, me submeti a Tua mão Me traz à tona pra respirar E me faz andar, só me faz andar Tu és o Deus da minha salvação És o meu glória, minha paixão Minha canção e o meu louvor Minha canção e o meu louvor Tu és, Senhor, a minha canção És o motivo do meu louvor, Senhor Seu mar, me submeti a Tua mão Me traz à tona pra respirar E me faz andar sobre as águas Tu és o Deus da minha salvação És o meu dono, minha paixão Minha canção e o meu louvor Seu sol se pôr e a noite chegar Tu és quem me guia Se a tempestade me alcançar Tu és meu abrigo Seu mar, me submeti a Tua mão Me traz à tona pra respirar E me faz andar sobre as águas Tu és o Deus da minha salvação Tu és o Deus da minha salvação És o meu dono, minha paixão Minha canção e o meu louvor Minha canção e o meu louvor